Tem um projeto de lei que aconteceu agora na Comissão de Educação, que é para inserir no ensino médio e fundamental uma disciplina que fale sobre ética, cidadania e educação política. A Comissão de Educação votou, aprovou isso na Comissão de Educação, mas o Senado entrou com um recurso que hoje provavelmente deve ter sido apresentado, infelizmente. A gente tenta pressionar de todas as formas para tentar passar direto do Senado para a Câmara, porque isso vai atrasar ainda mais, e pode ser ainda que não passe. Porque os movimentos contra a corrupção a gente acha que o brasileiro hoje em dia sai do vestibular, ele vai votar, sem saber o que é um vereador, o que é um deputado, o que eles fazem. Parecia eu falando. A Lilian até, ela fica, ela tira um sarro, porque eu sempre digo que a gente no colégio aprende o que é mitocôndria, retículo endoplasmático e não aprende o que é poder a Assembleia Legislativa, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa. A gente não aprende o elementar, não é nem o adjetivado. É o elementar, como funciona, qual é a diferença entre os poderes, qual é a atribuição de cada um. E a gente quer que as pessoas votem para vereador criticamente, conscientemente. como, assim, se você assistiu um jogo de algum esporte que você não conhece, se você não sabe a regra, como é que você vai saber quem está ganhando, quem está perdendo, quem é o craque em dia de perna de pau, ou perna de pau que deu uma sorte danada, se a vitória é justa, se o juiz está sendo correto, se ele errou ou não. Então você não vai assistir cinco minutos daquilo, porque você não se envolve nem um pouco, você não consegue distinguir um time do outro. Então, eu digo isso sempre, como é que a gente quer que as pessoas se interessem por política? Você não sabe nem quem é o craque, quem é o perna de pau, qual é o placar. Então, não tenho dúvida, e as pessoas até falam direto, assim, ah, no meu tempo tinha OSPB, no meu tempo tinha educação moral e cívica. E eu entendo que naquele tempo, claro que eram matérias usadas para doutrinação, né, de uma visão governista do mundo. Então, quando veio a reforma do currículo escolar, né, dos parâmetros curriculares, elas saíram, para deixar de ser essa doutrinação chapa branca, mas elas saíram e não entrou mais nada no lugar, que explique, pô, a gente, pra quê, cara? A gente aprende a decifrar a tabela periódica, assim, que você seja apresentado a isso, porque de repente você vai descobrir que você tem paixão por química, tudo bem, mas que você aprende em detalhes, cada quadradinho, cada coluna, e precisa decorar, porque isso cai no vestibular, e não saiba como funciona a eleição proporcional, e vota no Tiririca, e elege o Valdemar, e, sabe, e vota na legenda do PT, e isso ajuda a eleger o Tiririca e o Valdemar. Cara, as pessoas não sabem disso, não sabem disso. Então, tem que fazer parte da educação formal, você tem que estar presente na escola, o formato eu não sei, mas se tem um projeto em discussão, então vamos discutir o projeto, é pra isso que serve, né, porque qual seria, né, o conteúdo curricular de ética na escola, quem vai formular, quais serão as leituras, quem vai dar essa aula formada em que e como. Então, é uma baita discussão, mas cara, se tem química, física, biologia, matemática, claro que tem que ter o conteúdo básico de todas as coisas, quer você seja físico, químico, geógrafo, publicitário depois, como é que você vai pautar a sua vida, sendo publicitário, sendo advogado, sendo professor, né, como é que você vai, baseado em que você vai tomar as suas decisões na matéria que você estudou, então tem que ter, Tati. E a questão do ensino integral, você é a favor, como é que você pensa em fazer isso na sua... E a gente sabe que essa pergunta que eu fiz é em nível nacional, né, talvez você como prefeita não tocaria esse assunto, mas claro que tem que ter algum tipo de influência. A gente tem, a gente tem que estender o tempo de permanência, não necessariamente na escola, espaço físico da escola, mas o tempo de educação formal, de convivência, de vivência em sociedade, de abrir o repertório das pessoas, e eu acho que isso pra mim faz parte da, deveria fazer parte da vida escolar, as boas escolas vão muito além das 5 ou 6 aulas diárias, cada uma com seus 50 minutos, então sou totalmente favorável. Algumas coisas já melhoraram nos últimos tempos, melhoraram no meu ponto de vista, já que eu sou favorável, né, numa permanência maior na escola. Quando surgiram os clubes escola, que é justamente a possibilidade de você oferecer um outro espaço no equipamento público pra que os alunos continuassem as suas atividades com orientação, com monitores, com educadores físicos, tal. Então isso, eu acho que é o mínimo que tem que ter, assim, você tem os equipamentos culturais todos da rede pública, sem ser da rede pública, parques, tudo que acrescenta... Por exemplo, no Tribunal de Contas, tem muita gente que não entende pra que o Tribunal de Contas serve. Essa é uma luta, inclusive, que é nova nossa, nova que eu digo assim, os movimentos contra a corrupção estão começando a tocar nesse assunto, porque, inclusive, aqui em São Paulo, o Tribunal de Contas daqui, o estadual, não o municipal, porque São Paulo e Rio são os únicos do Brasil que tem municipal, né, que normalmente o estadual toca o municipal também. Mas o Tribunal de Contas é onde, teoricamente, morrem os casos de corrupção. E se você pegar os conselheiros do Tribunal de Contas, que deveriam pegar a corrupção do governo, são indicados pelo próprio governo. Tcharam! E qual que é a sua opinião a respeito disso? Exatamente, ó, pra começar, o custo do PCM, é claro que algumas coisas não tem preço, mas, assim, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, pra ajudar a avaliar, né, com muito mais minúcia, muito mais profundidade, os contratos, as licitações, as contas do governo, mas é um órgão auxiliar, enfim. E ele tem um orçamento, eu lembro que quando a Câmara tinha um orçamento de duzentos e tantos milhões, o Tribunal tinha quase a mesma coisa de orçamento. Então, pera, né, fiscalizar as contas do governo é muito importante, mas tem que ter um custo razoável pra manutenção dessa operação. E o que é pior, você tem quadros excelentes no Tribunal de Contas, funcionários concursados de carreira, efetivos, que sabem muito fazer o trabalho deles com muita seriedade, mas é submetido a um relator que é político vitalício nomeado pelo governo, isso de alto a baixo, né. O Tribunal do Estado é a mesma coisa, o Tribunal de Contas da União é a mesma coisa, tem a nomeação política do conselheiro. E aí, como é um órgão auxiliar do Legislativo, ainda por cima, as contas da Prefeitura vêm pra Câmara Municipal pra serem votadas em plenário. Então, isso é totalmente dependente de um acordo político, aprovação de contas. Eu lembro quando eu era vereadora, que às vezes eu não me conformava com determinados arranjos, e eu dizia, pô, mas a nossa bancada vai ficar do lado do centrão nessa matéria que a gente discorda, a gente não tem menor semelhança, composição ideológica, histórica com esse bloco. E a gente vai votar com eles, a favor de um projeto deles, que, né. Aí os meus colegas diziam, não, mas a gente vai precisar deles depois pra aprovar as contas da prefeita, aprovar as contas da prefeita, quando vier o relatório do Tribunal de Contas. Então a decisão, se vai votar a favor ou contra, é totalmente política. Um pouco importa o relatório do Tribunal de Contas, além do que já veio relatado por um político. Então, quando teve a CPI do Tribunal de Contas na Câmara Municipal, a conclusão do relatório era que gradualmente o Tribunal de Contas, que ele fosse sendo enxugado até ser extinto e transferido pro Tribunal de Contas do Estado, que padece dos mesmos defeitos originais, mas que dentro do TCE tivesse essa estrutura pra cuidar das contas da capital, que afinal de contas é um mostro. Mas que esse órgão legislativo, com esse peso no orçamento da cidade, pra culminar numa decisão política, não se justificava. Teve agora a nomeação de um conselheiro do Tribunal de Contas da União, acho que um deles teve a aposentadoria compulsória, se não me engano foi isso, porque chegou a uma idade, né? E o PPS, as bancadas têm o direito de fazer uma indicação pro Tribunal de Contas. Normalmente ninguém faz porque é um acordo político, enfim. Mas o PPS fez questão de indicar em um funcionário de carreira do Tribunal de Contas, que ele fosse nomeado conselheiro. E a gente defende isso como projeto de lei, que o conselheiro do Tribunal de Contas tenha que ser necessariamente alguém da carreira do Tribunal, e não essa indicação política. E como é que esse projeto de lei saiu? Tá lá, não, tá lá. É um projeto de lei que a gente quer apoiar, inclusive. A gente tá com um caso desses agora, a gente apoiou uma pessoa pra ser conselheiro, ele tá há 17 anos no Tribunal. Olha! Ele é formado em Direito e Contabilidade, é um cara assim de conduta... Pra qual dos tribunais? Pra o estadual. E no começo do ano foi uma outra pessoa no lugar, um deputado, e agora vai de novo. Depois das eleições, sim. Inclusive o deputado do PPS foi indicado pro Tribunal de Contas, o Dimas Ramalho. Dimas Ramalho. E assim, ele é ótimo, ele foi com o ator do Ministério Público, seríssimo, ele foi secretário de serviços e lidou com a questão dos contratos, de concessão da coleta de lixo, quer dizer, é um cara que eu confio, mas eu também acho que o sistema devia ser diferente. E daí que eu confio, assim, e daí que ele é sério, né? Meio ridículo até dizer isso, mas não devia ser essa a metodologia. Também um vereador foi recém-nomeado pro Tribunal de Contas, acho que já foi nomeado o Domingos de Sei. É, e olha, que existia compra de votos pro parlamentar, isso eu sempre soube, não precisei me eleger vereadora pra saber disso. Os cargos sempre, os casos sempre apareceram, sempre ouvi dizer. Então eu lembro do meu sogro contando de Bertioga, é um conhecido dele, se elegeu vereador por dois mandatos e o patrimônio dele, pro Bertioga, é muito pequeno. Então o patrimônio dele escalou, assim, absurdamente naqueles oito anos. Ele continuava tendo um negócio na cidade, uma loja, não lembro do que, e o patrimônio dele escalou. E, assim, todo mundo na cidade sabia como. E foi quando aprovou uma mudança de zoneamento, aumentando o gabarito de determinados terrenos. Então eu sempre soube, como todo mundo sempre sabe, que isso existe. O que me surpreendeu na Câmara foi ver o quanto tudo que tramita, tramita em função de um acordo. Tudo. Não existe uma votação baseada no mérito do projeto. Aquilo que vai a votos no plenário já foi decidido antes. Então são raríssimos os casos em que o voto vai pro plenário e vai pro pau mesmo ali, uma discussão acalorada, acirrada. Porque na maioria absoluta, em 99% dos casos, o projeto só entra na ordem do dia e só é votado no plenário, quando já se acertaram ali pra decidir como é que vai ser. E aí essa troca que é feita pode ser em torno de projetos de lei, por exemplo. Então uma bancada de oposição vai lá e diz, olha, a gente vai obstruir isso aqui até o ano novo, a menos que o governo, que a base do governo concorda em aprovar dois projetos de cada um dos vereadores. Aí muita briga, muita resistência, aí ok, concordam com a aprovação dos projetos. E aí também o mérito do projeto, a qualidade do projeto, tem pouquíssima relevância. A menos que seja um tema que agride, por exemplo, a bancada evangélica, como eu vi acontecer. E eu até, olha, até respeito que as pessoas se oponham a um projeto por convicção. Ora as bolas, você tá certo? Se eles acham que não deve ter uma punição da prefeitura ao estabelecimento em que foi cometido um ato de homofobia, porque acham que isso abre um precedente, não sei o que, certo estão eles de se opor, né? Então, mas assim, exceto por esses casos de um tema muito crítico, é assim, dois projetos seus, dois projetos seus, dois projetos seus, dois projetos meus e vão que vão. Aí às vezes a gente até comenta assim, não, mas o projeto de fulano é inexequível. Mas o projeto de Beltrano é inconstitucional e não tem o direito de legislar sobre isso aqui na cidade de São Paulo. Ah, o governo veta, problema do prefeito vetar depois. Então isso cria toda uma distorção que já é desonesta. Se, né, aí depois o resto da vida o vereador vai se gabar de ter feito um projeto maravilhoso, mas o prefeito vetou, mas a prefeita vetou e era pra vetar, e era pra vetar. Então tem esse tipo de desonestidade, mesmo quando não envolve dinheiro correndo, sabe, de um bolso pra outro, é desonesto, é mentira, é absurdo. O projeto foi aprovado por unanimidade e ninguém nem sabe do que tava sendo votado. Como tinha acordo, tinha seis pessoas ali no plenário, voto simbólico, os que tiveram favoráveis permanecem como estão aprovados, os que tiveram favoráveis permanecem como estão aprovados. Os outros 49 nem estão na casa, mas eles concordaram. Ah, tem acordo, tem acordo, então podemos ir embora. Agora, a parte de grana mesmo, eu nunca presenciei, às vezes eu penso, Será que eu teria presenciado se eu tivesse sido menos encrenqueira? Será que? Sabe, tinha? Teria caído na sua mão. Teria visto, sim, sabe, teria participado. Mas eu lembro de colegas meus contando pra mim, antes de eu tomar posse, tinha sido eleita já, e não tinha tomado posse, tá assim, vai lá no meu gabinete, eu quero muito te contar, pô, te apresenta à câmara, né, te dizer como é que, como é que, aí ele me disse que a palavra-chave era acordo, que quando você quebra um acordo, você, é a pior coisa do mundo, assim, é a traição inominável. E aí contou alguns episódios de vereadores que tinham dito que iam votar assim, e aí da noite pro dia resolveram votar assado. E aí no dia seguinte, não perdoaram, eles apanharam, tomaram um pau no gabinete, e esse vereador me contava isso como instruções de uso, sabe? Tipo, bom, pra você ter uma ideia como é. Era uma eleição da mesa, super disputada, voto a voto, assim, então dois vereadores estavam comprometidos com este candidato. E na véspera da eleição, resolveram votar no outro. E o vereador, tem gradinha, tem rede. E aí, ele me contando assim, aí imagina, na véspera da eleição, eles foram dormir lá na casa dele, que era pra não correr o risco de mudar de ideia de novo. Aí vieram direto pra votação no plenário, e votaram, e esse vereador que eles apoiaram ganhou a eleição, e o outro que eles iam apoiar, então fechou o pau no gabinete, e depois disso, eles não aprovaram nem nome de rua. E eles me contando isso, assim, com a maior naturalidade, tipo assim, como assim, eles não aprovaram nem nome de rua, ou faz sentido o projeto, ou não faz, quer dizer, eles foram banidos das votações todas. Eu fui tentando absorver isso, eu não cheguei a me pronunciar nessa hora, tentando ver o que era metafórico, e o que era real, literal, né. Aí depois ele continuou me contando, tem fulano, fulano é um barato. E fulano pra mim era, representava tudo que eu discordo na vida política, assim, ah, fulano é um barato. Se ele fechar com você por cem, não adianta alguém vir oferecer duzentos, porque tá fechado e ele cumpre acordo. Aí foi a primeira vez que eu ouvi o, assim, a referência a um valor. Ah, valor. A um valor, sabe? Se você fechar com ele por cem, não adianta vir com duzentos, porque ele é um cara de palavra, ele cumpre acordo, ele é um barato. Ele é um bandido de palavra. Ele é um barato, assim, barato, barato. Aí, continua contando, fulano, bom, fulano é bispo, é religioso e tal, mas, cagando, ele é a prova legalização da maconha. E me contando isso como se fosse folclore, como se fosse novela, como se fosse o bem amado, entendeu? A gente tá falando da Câmara Municipal de São Paulo, onde eu pretendia passar os quatro anos seguintes da minha vida, tentando convencer as pessoas a votar ou não votar, assim, tentando ganhar o voto delas. Tentando ganhar, como a gente, como eu tentava ganhar voto de eleitor na rua, convencendo. E já na campanha eleitoral, você vê, é muito mais comum do que eu imaginava, agora eu já sei, mas é muito mais comum do que eu imaginava, o poder do dinheiro pra ganhar pra eleger vereador. Então, a própria coordenação da minha campanha dizia pra mim, assim, ah, está aqui, você tem um recurso pra fazer boca diurna. Eu falei, mas, boca diurna, né? Eu prefiro não fazer, porque não pode. Não, mas fulano vai ter, como é que ele falou? Fulano contratou 25 mil boca diurna. Eu falei, cara, mas não é isso que ganha eleição, sabe? Você pode ter um milhão de pessoas aí jogando o santinho pro alto, não é isso? Aí ele falou assim, você não entendeu, boba. Tipo, contratando 25 mil pessoas, ele tem 25 mil votos, de cara. Ah, vão trabalhar pra ele. Então, eu fui vendo, assim, quanto as pessoas esperam, esperam ser contratadas pra votar em você. Então, elas, assim, ai, olha, minha família gosta muito de você, a minha família toda quer votar pra você. Então, me dá uns panfletinhos aí pra eu distribuir, eu achava que era pra pedir voto pra mim, né? Como eu sempre pedi, fazendo campanha pros outros. E era assim, não, era dinheiro, a expectativa era dinheiro, era 50 reais pra cada pessoa da família. E aí, assim elas votariam em mim, e sem isso elas não votariam em mim. Acharia o outro que eu pagaria. É, tipo, ah, eu queria muito votar em você, mas eu tô precisando, mas a minha família tá precisando. É, vários casos, assim, agora mesmo, minha empregada veio e falou assim, Sônia, a minha vizinha falou que ela vai votar ela e o marido dela num candidato e eles estão ganhando 800 reais pra trabalhar pra ele. Tipo, mas, é, sabe, ela foi contratada para pra votar e pedir voto pra ele, assim, então, então, cara, tem pessoas que fazem campanha voluntária porque acreditam num candidato, mas tem uma quantidade enorme de pessoas que sabem que chegando o ano da eleição elas vão ser contratadas pra pedir voto. E quem contratar é quem leva o voto delas. Cara, e todo mundo sabe disso, não sou eu que sei. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que a campanha de vereadora é caríssima. Então, e aí, né, como eu acho que é possível corrigir isso de verdade, porque isso é tudo recurso não contabilizado, né? Não tem, é tudo. Então, é dinheiro vivo, né, que circula. Então, não é, as pessoas até condenam, condenam o cara que fez doação declarada. Vão lá, né, fazer o escrutínio dos doadores e falam, ah, que bem! E aí, a especulação imobiliária, são os bancos. Meu, pelo menos ali tá declarado, sabe? Tipo, eu sou, é, anti-tabagista. Mas, se a Souza Cruz, patrocinar a campanha de um candidato que ela acredita que vai defender os endereços do setor tabagista no Congresso Nacional, é justo, é legítimo, entendeu? Agora, então ficam criticando quem doa por dentro e tudo que corre por fora, sabe? Em dinheiro vivo, eleição pro vereador. Ah, eu sou contra, tenho muito orgulho do nosso vereador que votou contra, porque, não tem, assim, eu acho que a sessão, é possível a sessão de áreas públicas pro desenvolvimento de projetos que sejam claramente de interesse coletivo. Então, quando eu fui subprefeita da Lapa, vinham muitas entidades que faziam trabalhos assim, suando sangue pra manter, com idosos, com autistas, com mulheres vítimas de violência, com população de situação de rua, e que queriam uma sala onde eles pudessem se reunir, onde pudessem ter uma linha de telefone, receber as pessoas, orientar as mães, orientação jurídica, tal, e eu não tinha nenhuma sala pra oferecer, eu tinha no máximo uma sala que tinha que servir pra todo mundo, com armário e agendamento, isso a gente pode fazer. Então, eu acho que uma das formas do poder público ter parcerias com serviços da sociedade civil, com projetos da sociedade civil que complementam o trabalho do setor público, uma das formas de colaborar pode ser a cessão de um espaço público, mas é muito criterioso, tem que ser. E aí, a cessão de uma área, na Cracolândia, ali, naquele pedaço, onde você tem o interesse de revitalizar, e pra mim não tem revitalização maior do que permitir que as pessoas morem em determinado lugar, porque se muita gente trabalhar, a noite é deserto, se você tem equipamentos de cultura, não gera um movimento suficiente pra que um lugar seja vivo, você tem que permitir que as pessoas morem. E no que depender do setor privado, os novos empreendimentos são todos de alto padrão, porque é onde ele tem maior certeza de retorno, onde tem maior lucratividade. O setor privado tá na dele, mas se a prefeitura não se ocupar, então, de quem tem renda de 0 a 3, de 3 a 6 salários mínimos, essas pessoas serão condenadas, obrigadas a morar em lugares mal localizados. O dinheiro delas nunca vai ser suficiente pra comprar um imóvel num lugar bem localizado. Então, a prefeitura tem de dar a esses terrenos onde a infraestrutura urbana já está instalada, onde tem muito mais oferta de transporte coletivo e de empregos, inclusive, esse é o meu ponto de vista, enfim, plataforma de governo, garantir que ali tenha moradia popular, seja pela iniciativa privada, seja pela Coab, que é quem empreende na prefeitura. mesmo que não fosse, mesmo que não fosse, ceder uma área pública desse tamanho, desse valor, pra construção de um museu, de um instituto privado, ainda que não seja uma empresa, mas, enfim, é uma entidade não governamental, não é pública. Eu achei o fim da picada. Como eu acho o fim da picada, assim, eu vou criar muitos problemas quando eu for prefeita é por causa disso, mas a sessão das áreas pro CT do São Paulo, pro CT do Palmeiras, assim, a contrapartida não é minimamente equivalente ao usufruto daquela área. Eu sou palmeirense, eu tenho um amigo que foi da direção do São Paulo e eu fui questionar com ele, questionar, né, junto a ele, uma forma de realmente retribuir pra sociedade o uso que o São Paulo faz daquela área do centro de treinamento, eu era a subprefeita da Lapa, né, que incluía, e a proposta de contrapartida do São Paulo era uma contrapartida que não prejudicassem nada as atividades deles ali do centro de treinamento. Então, assim, uma visita por semana de uma escola pública que fosse lá passar duas horas visitando, mesmo, de jeito nenhum, sabe, muito pouco. Então, eu não sou totalmente, né, não é que eu sou contra compartilhar, permitir o uso de uma área pública por entidades da sociedade civil. Mas não assim, não desse jeito, não pro Palmeiras, não pro São Paulo, não pro Instituto Lula. Itaquerão. Não pro Itaquerão, cara, isso tem, pô, eu fui essa, mano, Instituto Gabi, faz o atendimento de crianças e jovens com deficiência intelectual e vivem de bazar, sabe, eles têm convênio com a prefeitura, mas não dá pra manter essa atividade só com o convênio da prefeitura. Então, eles precisam de empresas, de indivíduos que contribuam e tal. E eles vão precisar de uma sede própria, eles estão numa sede alugada, custa caro, o proprietário quer vender o imóvel, então ofereceu pra eles primeiro, como, né, determina a legislação, mas ele quer um milhão e duzentos mil reais pelo prédio. E eles estão, assim, há anos juntando recursos e tem seiscentos mil, sabe, tendo que manter as atividades cotidianas. Pô, aí o Corinthians tem direito a uma renúncia fiscal de até quatrocentos milhões de reais? Não! Não! Também, a gente tem uma posição clara contra, isso pode representar a rejeição de várias pessoas que entendem que é porque eu não sou corintiana ou porque eu não entendo o valor do Itaquerão pro desenvolvimento da Zona Leste, cara, eu não concordo, não concordo, de novo, com o benefício que vai haver pra sociedade, não vale quatrocentos milhões de reais em renúncia fiscal. Até o benefício é questionável, assim, o que um estádio realmente é capaz de induzir o desenvolvimento de Itaquera do ponto de vista do interesse coletivo? O que eu tô vendo é que os terrenos lá estão valorizando e que quem morava de aluguel ali perto já não consegue renovar o contrato porque valorizou. Sabe assim, quem podia entrar com financiamento pra comprar um apartamento ali perto cada vez vai ser mais difícil até ficar impossível. Então, tudo que eu não quero é que mais gente saia de morar em Itaquera e precise morar mais longe ainda de onde a atividade vai ser aquecida e quem vai conseguir morar ali perto? Ah, e quem tem renda mais alta como aconteceu no Tatuapé como aconteceu como está acontecendo na Leopoldina subindo prédios super caros então, pô, fui contra verdade, não sei se você é a favor ou contra como você resolveria isso e se, como é, com o que o seu plano pensa a respeito de melhorar o trânsito de São Paulo? Bom, considerando que o trânsito é resultado principalmente do excesso de veículos a gente tem que pensar maneiras de ter menos veículos particulares circulando porque o espaço ocupado por um automóvel e uma pessoa no máximo 4 ou no máximo 7 numa SUV corresponde ao espaço ocupado por 30 pessoas no transporte coletivo então, pra mim, o coletivo tem de ter prioridade e pra que o coletivo possa ter prioridade possa desfrutar de espaço público tanto quanto ele precisa pra carregar um número muito maior de pessoas a gente tem que desestimular desencorajar ou restringir a circulação de automóveis especialmente na região central que é a parte mais antiga da cidade que não foi feita pra automóvel não se pensava nisso que já precisa de muito mais espaço pra pedestres e pra ciclistas que precisa que os ônibus e os táxis circulem sem ficar presos no congestionamento como eles ficam hoje então, você tem é o meu ponto de vista de política urbana que desestimular no mínimo desestimular o uso de automóvel na restrição na região central no mínimo desestimular porque existem medidas mais extremas pra impedir a circulação de automóveis quando se faz um calçadão proibido circular automóvel exceto serviços de emergência então essa seria a restrição máxima é só pedestre e ciclista e algumas cidades fizeram isso instituíram a car free zone uma segunda alternativa é fazer um rodízio mais abrangente na região do centro então você você estender o rodízio de placa 1 e 2 das 7 da manhã até as 8 da noite então esse é um período em que esses carros não podem circular no centro da cidade e o pedágio urbano na verdade é a menos restritiva de todas porque ela não impede o automóvel de circular mas nesse período segunda a sexta-feira das 7 da manhã às 8 da noite quem circular no centro passa por um sensor e paga o equivalente à tarifa do transporte público por quê? porque é proporcional ao uso do espaço urbano do solo urbano e é uma maneira de o privado contribuir mais com a maioria da população dois terços da população não usam carro é só um terço mas ocupa 80% do espaço do viário e o custo que o automóvel tem para a cidade é bancado igualmente por todas as pessoas inclusive aquelas que pagam passagem de ônibus então é uma medida que deu certo em outros lugares que quando foi implantada realmente desencorajou o uso do automóvel e quando as pessoas pagaram para circular com o seu automóvel também foram pagaram pedágio para circular também foram beneficiadas com a redução do excesso de veículos o congestionamento sai muito caro que a gente não mede isso financeiramente ninguém tem um taxímetro ali contando o combustível sendo gasto à toa a gente percebe do ponto de vista do nosso estresse do tempo perdido de vida mas inclusive monetariamente o congestionamento sai caro para a cidade toda e sai caro para cada pessoa então é uma das possibilidades claro que isso implica também em oferecer alternativas para o automóvel porque se as pessoas preferirem todas pagar 3 reais do que abrir mão do carro você vai arrecadar muito mais para o transporte público mas não cumpriu a finalidade básica que é diminuir o número de veículos particulares em circulação então você tem de fazer garagens fora do perímetro desse perímetro da restrição ou do pedágio para que as pessoas possam deixar o carro e continuar o fim da sua jornada no coletivo no táxi a pé ou de bicicleta e inclusive criar linhas especiais de transporte coletivo que realmente sejam substitutos para o automóvel para assim uma linha que vá por exemplo direto da estação Barra Funda direto até a Praça Ramos sem parar nos pontos direto de um bolsão de estacionamento até o destino final até o calçadão onde tem a bolsa de valores então você tem que oferecer alternativas ao automóvel mas nunca vai haver espaço para todos os carros ao mesmo tempo nunca as cidades que fizeram pedágio urbano inclusive já tinham o que a gente sente falta que é um sistema enorme de transporte coletivo como Londres e ainda assim o pedágio urbano foi implantado porque muita gente nem cogitava trocar o carro pelo transporte coletivo então é uma restrição a mais branda na verdade que é essa pode circular pode circular mas você vai ser tarifado com o equivalente ao que se paga numa catraca de ônibus eu acho que eu falo por mim nem perguntei a opinião de outras pessoas para isso mas eu por exemplo moro em Barcelona eu andava só de ônibus metrô lá e era o primeiro dia que eu cheguei desde o primeiro dia eu sabia onde que eu tinha que ir eu parei no metrô eles me davam um mapa e do mapa eu sabia exatamente eu parava no ponto de ônibus eu sabia exatamente onde aquele ônibus ia passar com todos os horários faz toda a diferença faz toda a diferença do mundo a informação tem um ponto de ônibus informação e ponto de ônibus coberto para você pelo menos não morrer de frio ou passar chuva etc cara quando eu falo da prioridade que tem que ser dada ao transporte coletivo eu falo disso de todas as etapas desde o ponto de ônibus que não tem o mínimo de conforto para as pessoas não tem uma cobertura não tem um banco para sentar e não tem a informação então você chega no ponto você não sabe que ônibus é para pegar por onde ele vai se ele vai pela avenida ou pela rua paralela se ele passa de 20 em 20 minutos se ele acabou de passar e você vai até a banca tomar, sabe comprar uma revista e tomar um café ou se você não pode sair do ponto de jeito nenhum e você fica ali meia hora totalmente desorientado então se você agora concessiona esse ônibus passa de meia e meia hora então se você perdeu das 8 o próximo se você chegar no ponto e ele estiver indo embora saiba o próximo é só daqui a meia hora então você vai decidir se você pega um táxi se você vai andando isso já melhoraria muito mas a operação do sistema tem que melhorar também porque é até difícil você dizer quanto tempo o ônibus leva para passar você sabe que ele sai lá do ponto inicial a cada 20 minutos mas o próprio corredor de ônibus que é a faixa exclusiva para os ônibus é congestionada é difícil prever a duração exata da viagem e poderia ser previsível se você trocar 10 ônibus comuns por um ônibus grande ele circula para anda e para no ponto e os intervalos podem ser super regulares então claro que o coletivo tem que melhorar mas o coletivo é prejudicado pelo individual por causa desse uso totalmente desequilibrado dos palos o carro é a área VIP e o coletivo é a geral então é justo que o peso também seja recaia mais sobre o particular do que caiu e o IPVA é imposto é outra coisa o IPVA é imposto sobre a propriedade do veículo automotor e as pessoas pensam que o IPVA vai para o trânsito o IPVA é o imposto que vai para o tesouro do governo estadual e que repassa uma fração disso para o município onde ele foi captado enfim correspondente é que vai compor uma parte do Fundeb que é o fundo de manutenção da educação básica então o imposto ele vai para o caixa do governo e ele ajuda a sustentar todas as coisas saúde pública educação pública não é o imposto que o motorista paga pelo trânsito que ele enfrenta então a tarifa cobrada pela circulação é outra coisa que não não tem a mesma é tarifa não tem a mesma aplicação que o IPVA enfim é lei se for se um dia for implementado não é por decreto não é por portaria é por lei então tem de passar pela câmara ou tem de ser aprovado pela população diretamente em plebiscito então eu achar que funciona eu achar que não funciona não faz a menor diferença as pessoas chegarem à conclusão de que é uma boa saída não uma lógico mas dá pra melhorar isso muito assim eu sou de esquerda eu me identifico com a visão de mundo de esquerda isso posso resumir em três pontos de vista vai principais o coletivo como algo que antecede o individual não que elimina o individual porque senão a gente cai nas ditaduras de esquerda mal está quer dizer exceto a cúpula você suprime os direitos individuais o direito de pensar diferente o direito de agir diferente de discordar do governo então não é nesse sentido que eu coloco o coletivo acima do individual mas como na dúvida assim é mais importante para um é mais importante para dez então dez pessoas tem a preferência na colaboração na cooperação como um modo melhor de organização da sociedade do que a competição em que necessariamente alguém perde e a competição por mais justa que se pretenda também não é necessariamente justa você tem mil formas de burlar uma competição ou de em nome da competição em nome da sua vitória você prejudicar os outros vou dar um exemplo assim banal a indústria de moto já tem condições tem tecnologia tem a metodologia para fazer motos menos poluentes do que elas são hoje mas nenhuma indústria vai sair na frente porque ela perderia mercado porque isso ia encarecer a linha de produção portanto ia encarecer o produto final e ela sairia prejudicada em relação a concorrência então aí entramos no segundo ponto para mim que é o papel do Estado eu acredito que o Estado é o grande mediador de interesses em nome da coletividade é quem garante a igualdade de oportunidades para as pessoas você tem que dar no mínimo oportunidade para todo mundo e aí claro você não vai poder carregar ninguém no colo às vezes é tentador mas o certo é garantir a oportunidade e dentro dessa visão do papel do Estado então o Estado recolhe arrecada os impostos para que faça esse seu papel de promotor da igualdade de oportunidades da justiça coisa e tal e aí como é que a gente faz isso funcionar muito bonito mas a ditadura de esquerda ou ditadura de direita a corrupção de direita ou de esquerda como é que a gente faz isso funcionar aprimorando cada vez mais as formas de participação e controle participação até bem recentemente as pessoas só pensam em participação como a possibilidade de reclamar de protestar ou de pedir porra eu preciso que tampe o buraco da minha rua então eu tenho como mandar um pedido ou reclamar porra faz dois meses que tem um buraco na minha rua participar é ir muito além disso porque se é só isso você não sabe quanto custa tapar um buraco porque que demorou tanto porque que acabaram de tapar o buraco e já tá uma merda de novo inclusive tem até seguro durante cinco anos se o buraco tiver o problema você não precisa fazer algum contrato bom aí você tem que aprimorar os mecanismos de controle você tem que aproximar a esfera de decisão das pessoas então assim sem perder de vista que existem decisões que vão muito além inclusive do perímetro da cidade não dá pra você pensar em São Paulo e não pensar na região metropolitana se Itacoa for violenta como é pobre como é mal estruturada como é isso tem impacto sobre Itacoa e sobre São Paulo a gente tem uma responsabilidade aqui que vai além do nosso limite então a gente tem por um lado que ter essa visão maior que isso pra mim seria o papel principal da Câmara Municipal é a discussão é lá que se discute o médio e o longo prazo não cuidar da messianharia sabe do buraco de rua da nomeação de rua é o nome é isso o batismo essas grandes decisões que vão muito além do desejo da barra funda versus o desejo do pacaembu isso teria que ser ali naquele grupo maior mais abrangente de representantes na Câmara Municipal mas cada vez mais você tem que trazer as formas de participação que não é só pedir e reclamar pra perto das pessoas até porque as formas que existem hoje são muito limitadas mesmo quando você abre pra participação das pessoas quando era o conselho de representantes pô, você tinha ali uma dúzia de representantes eleitos pra numa reunião decidir ou duas ou dez que fosse pessoal, temos um milhão aqui vocês tem que escolher é o posto de saúde ou é a creche e aí vai discute vai a votos e pô, como assim o pessoal da creche vai derrotar o do posto de saúde entendeu então o orçamento participativo como funcionava não era pra valer audiências públicas de orçamento são formas super limitadas de participação entendeu você tem que poder ir lá quarta-feira às oito da noite na sua prefeitura aí vai ter uma exposição super rápida do orçamento e uma possibilidade limitada de participação então é mais do que isso é as pessoas poderem acompanhar quem quiser e puder diariamente na internet e contribuírem na internet com as suas observações sobre a cidade então quanto mais a gente aproximar essas possibilidades de participação de compartilhar das decisões quando isso for viável ou de tomar conhecimento das decisões porque sim sempre vai ter as decisões não podem ser todas coletivas plebiscitadas não pode ser assim mas então que elas saibam qual foi a decisão e tenham a clareza total de como acompanhar o resultado daquela decisão então quanto mais transparente quanto mais próximo participativo e colaborativo mais fácil saber o que está acontecendo e interferir no que está acontecendo você falou que você é mais esquerda hoje você acredita que ainda exista esquerda e direita ou direita e esquerda existe e existe mas mas não existe existe é uma diferença assim sabe que fica mais clara em outros países quando você tem por exemplo republicanos e democratas então os democratas defendendo um sistema de saúde pública até semelhante ao nosso que todos têm o direito e os republicanos nem a pau você não vai usar o dinheiro público para qualquer pessoa se atender na saúde eu trabalho então quem trabalha tem para pagar quem não trabalha então são visões bem diferentes nos Estados Unidos o direito individual especialmente na visão republicana mas é uma cultura geral dos Estados Unidos o direito individual é supremo absoluto o direito a expressão a expressão a expressão é total um cara não pode ser condenado se ele disser eu acho que tal tipo de pessoa tem que morrer direito absoluto a liberdade de expressão e se alguém morrer e acharem que ele teve uma participação nisso porque ele incitou a violência foi caso quase perdido então em outros lugares é mais perceptível essa visão da direita que no Brasil se convencionou associar as posições reacionárias por causa do nosso passado de ditadura militar que era uma das razões para a ditadura militar era contra a ameaça comunista mas essa visão essa visão liberal que se contrapõe à esquerda de liberdade individual competição livre mercado quanto menor o Estado melhor ela existe ela existe mas não da forma como as pessoas colocam aqui no Brasil não é de assim de jeito nenhum a direita é reacionária ah tá não tem esquerda reacionária claro que tem a direita é contra a democracia ai não tem esquerda antidemocrática autoritária claro que tem a direita censura eu ia se deixar a esquerda também então a divisão não é essa na forma não é uma divisão moral como parece aqui no Brasil de valores morais é uma diferença divisão de mundo divisão de sociedade divisão de papel de governo de Estado e isso ainda existe só não só não acontece na prática parte de gente vai se dizendo de esquerda e não é e acho que também não existe alguém que fale que é de direita porque não tem não, então é alguém dizer eu sou de direita é como se estivesse confessando um crime e não é assim e eu sou de direita de direita Obrigado.